Música No hora extra dessa semana nós vamos conversar com a desembargadora do trabalho Yara Teixeira Rios do TRT de Goiás Que fala sobre discriminação nas relações de trabalho E uma balconista vai receber 50 mil reais de indenização por danos morais Por ter sido submetida a revista íntima por gerente de uma drogaria em Anápolis O hora extra vai ao ar toda semana nesta emissora Aguardamos você! Música Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conferir as seguintes notícias Tomar a decisão de mudar de emprego pode ser assustador Principalmente no mercado de trabalho atual Saiba quais os cuidados e quando tomar essa decisão Balconista submetida a revista íntima por gerente será indenizada por dano moral E no bloco de entrevistas nós conversamos com a desembargadora Yara Teixeira Rios do TRT de Goiás Que vai falar sobre discriminação nas relações de trabalho O Hora Esse está começando agora Música Uma balconista submetida a revista íntima por gerente da drogaria Rosário em Anápolis Vai receber 50 mil reais de indenização por danos morais Música Cinco funcionárias de uma drogaria em Anápolis foram obrigadas a se despir diante do gerente O fato aconteceu após o desaparecimento da quantia de 100 reais na empresa Conforme uma das trabalhadoras que ajuizou a ação trabalhista contra a empresa O fato tratava-se de pretexto para que as trabalhadoras ficassem nuas na presença do gerente Elas trabalhavam nessa farmácia aqui em Anápolis E foram obrigadas pelo gerente da empresa a tirarem toda a roupa, inclusive as peças íntimas Tudo isso para provar que não estavam com 100 reais que havia sumido na empresa A balconista AR, que nesta reportagem não quis ser identificada, conta como tudo aconteceu Tudo aconteceu quando sumiu 100 reais de uma outra funcionária lá da drogaria Rosário E nós fomos submetidas a revista íntima O gerente chegou na loja, isso já tinha passado o horário dele de trabalho Ele chegou na loja e mandou todas entrarem para dentro do banheiro E que eram para tirar até a roupa íntima, até a calcinha e sutiã Ele não poderia ter feito isso Ele abusou do direito que ele não tinha Que foi de deixar nós pelados na frente dele Outras três funcionárias que passaram pela mesma situação Também ajuizaram a ação trabalhista contra a empresa No processo desta balconista, a empresa foi condenada ao pagamento de 50 mil reais De indenização por danos morais Por ter extrapolado os limites do poder fiscalizatório Com violação à intimidade e à dignidade da trabalhadora O advogado trabalhista Neves Theodoro explicou que o assédio sexual Geralmente é difícil de ser provado Mas nesse caso, o fato de ter ocorrido com cinco mulheres Facilitou a comprovação do assédio Nesse caso, facilitou muito o nosso trabalho Porque ocorreu com cinco pessoas ao mesmo tempo Então, uma pôde prestar depoimento para a outra Então, foi uma coisa muito notória E também nos dias subsequentes Outras empregadas da loja também viram os comentários Tem uma gravação de vídeo também Que se verifica que as meninas entrando para o banheiro E ele ficando na porta ali olhando e tal Então, facilitou muito A prova estava muito tranquila E além disso, depois, posteriormente Quando elas entraram com a ação criminal contra O gerente e a subgerente Os dois confessaram na ação criminal também Que constou nos autos também a confissão dos dois do caso O advogado também criticou o valor da indenização Segundo ele, para que a punição seja mais efetiva O valor da indenização deveria pesar mais no bolso da empresa Eu ainda acho que deram pouco um valor desse Em razão do poderio econômico da empresa, principalmente Porque é um caso absurdo Extremamente esdrúxulo Uma moça ter que se despir totalmente Na frente de um superior hierárquico Seja por qual motivo for Isso não tem justificativa É um trauma que ela vai levar eternamente É pelo trauma que a gente passou Por tudo que a gente sofreu E outras coisas também que aconteceram depois da empresa Dos chacotes dele Das brincadeiras que ele ainda continuou fazendo com a gente Em questão disso Que a gente ter tirado a roupa E ele ter visto Entendeu? Eu acho que isso é só uma forma de indenização mesmo moral Porque o trauma mesmo que a gente vai levar Não vai ter dinheiro que pague, não Porque no meu modo de ver A indenização por danos morais Mais do que reparar o dano Que como a própria reclamadora já diz É irreparável Não tem quantia que vai reparar esse dano Então, antes de olhar isso A gente tem que primeiro Pensar no efeito punitivo dessa indenização E isso, infelizmente, não vem sendo muito observado Então, sempre nas sustentações Nos recursos, a gente tem batido sempre nessa tecla O efeito punitivo Para que isso não volte a acontecer Tem que ser um valor que doa na pele Que a empresa sinta necessidade de mudar todo o seu quadro De tomar providências para que isso nunca mais aconteça Eu acho que, assim, as empresas deveriam prestar mais atenção Nos superiores que eles colocam, né? Principalmente nesse caso Que foi muito traumático Para todas as mulheres Tomar a decisão de mudar de emprego Pode ser assustador Principalmente no mercado de trabalho atual Contudo, o esforço pode ser necessário Mas é preciso planejar Você é aquelas pessoas que quando chegam no trabalho Já pensam na hora de ir embora? Mais ou menos Sim Às vezes enrola um pouco o serviço Está meio insatisfeito com o trabalho? Como que é? Não, é o tempo mesmo que me enrola Enrola Enrola, então? Enrola um pouquinho Você é daquelas pessoas que quando começa o expediente Já pensa na hora de ir embora? Com certeza, né? É muito difícil a gente ficar concentrado no trabalho Quando tem um descanso em casa, né? Às vezes quando você levanta de manhã Já está pensando no final do dia Já está pensando no final do dia? Com certeza Com certeza Está satisfeito com o trabalho? Assim, eu gostaria de ter uma progressão melhor, né? Mais vantagem para progredir dentro do trabalho Mas por enquanto acho que está um pouco estagnado para todo mundo Se você perdeu o interesse pelo trabalho Começa o expediente já pensando na hora de ir embora E não tem mais perspectivas para crescer na empresa Talvez seja a hora de mudar o caminho Procurar um novo emprego A gente sabe, tomar uma decisão como essa não é fácil Por isso hoje nós vamos conversar com quem pode te ajudar A fazer a escolha certa Nosso encontro é com a psicóloga organizacional Michele Gonçalves Para ela, quando o funcionário não está satisfeito com o trabalho É bom questionar se vale a pena continuar no emprego Ou buscar novos desafios Para quem está na dúvida Michele aponta alguns sinais Que mostram o momento certo de sair da empresa É quando ela percebe que ela não está se desenvolvendo dentro da organização Que ela não está conseguindo crescer mesmo E até quando os valores pessoais dela Não estão mais indo de encontro aos valores da organização E aí ela começa a sentir que está fora Outros sintomas de que as coisas não vão bem Podem ser identificados quando a produtividade do funcionário diminui O trabalho começa a afetar a saúde física e emocional O profissional não se sente valorizado pela empresa E o salário não atende as perspectivas Tudo isso serve de alerta Mas a psicóloga pede cautela antes de pedir demissão O mais importante é que ela visualize o motivo Por que eu estou querendo trocar de emprego Eu não estou mais combinando com essa organização Eu não estou mais desenvolvendo aqui dentro Busca até inclusive um feedback Buscar um feedback com os gestores É um ponto que a gente tem que trabalhar Porque ninguém melhor para conhecer os nossos aspectos A nossa personalidade de empresa do que os nossos gestores Eles conhecem até nuances do nosso profissional Que nem mesmo a gente consegue detectar Então solicitar um feedback Dizer que não está se sentindo bem E aí vai ouvir às vezes os motivos de não estar se desenvolvendo Quais são os gaps profissionais que ele tem O medo de não encontrar um novo trabalho É o que leva muita gente a permanecer no emprego Mesmo insatisfeito Nas ruas de Goiânia, o assunto divide opiniões Eu acho que a pessoa tem que fazer a coisa que ela gosta Porque se ela está num serviço Não importa se o salário é bom Mas se não está satisfazendo ela Então tem que procurar o que vai satisfazendo A gente tenta se manter no emprego pela necessidade Então a gente pensa não tanto na satisfação com o emprego Mas o que a gente precisa levar para casa Todas as contas que a gente precisa pagar Então se fosse só por vontade Eu acho que seria loucura mesmo Loucura ou não? Para a psicóloga, se o profissional está infeliz no trabalho O melhor é buscar um novo caminho Mas para não se arrepender depois É fundamental fazer um planejamento E realmente se ela vê que não tem como crescer internamente Começar um planejamento de carreira Eu quero mudar de trabalho Mas não é simplesmente querer Para onde eu vou O que eu quero Entende? Como está o mercado voltado para o meu aspecto profissional Para o que eu exerço O segundo aspecto é se preparar para a mudança Em nível até salarial mesmo Você vai sair de um emprego Pode ser que você não consiga outro de imediato Você tem que estar preparado Salarial, financeiro Para poder encontrar um outro emprego Que se encaixe E no próximo bloco A nossa convidada é a desembargadora Iara Teixeira Rios Do TRT de Goiás Que vai falar sobre discriminação Nas relações de trabalho Voltamos em instantes Como a sociedade enfrenta o preconceito E a discriminação nas relações humanas E de que forma isso afeta as relações de trabalho Quais as principais formas de discriminação Nas relações do trabalho E o que dispõe a legislação a respeito dessa matéria Na entrevista de hoje Nós conversamos com a desembargadora Iara Teixeira Rios Do TRT de Goiás Que vai falar sobre as práticas discriminatórias Na sociedade contemporânea atual Que se contrapõem ao também atual conceito De trabalho decente Desembargadora Seja bem-vinda à Hora Extra E eu gostaria de saber Em que medida as práticas discriminatórias Nas relações de trabalho São coibidas Existe legislação sobre esse assunto? O nosso ordenamento jurídico Ele dispõe de várias normas Que tratam da questão da discriminação O Brasil é signatário da Convenção Número 111 Da Organização Internacional do Trabalho Temos também a Constituição Federal De 1998 Que traz vários dispositivos Que trata da matéria E também a Lei 9.029 De 1995 Que trata mais especificamente De questão relacionada ao contrato de trabalho Com relação à Constituição da República Ela realmente foi inovadora nessa questão? Sim, considero que a Constituição Federal De 1998 Foi um avanço Na tratativa dessa matéria Ela estabelece vários artigos Que trata da Da isonomia de direitos O artigo 5º Diz que todos são iguais perante a lei Homens e mulheres Têm os mesmos direitos e obrigações Então, inclusive O artigo 1º da Constituição Federal Dispõe que É sobre a dignidade da pessoa humana É também Previsto políticas Para poder diminuir As desigualdades regionais Diferenciações Então, eu considero Que hoje Nós temos sim Um arcabouço jurídico Muito bom Para tratar dessas matérias Especificamente Quanto à Lei 9.029 De 1995 Ela oferece uma nova opção Ao trabalhador A reintegração A justiça tem decidido Nesse sentido De reintegrar o trabalhador? Sim A Lei 9.029 Ela proíbe Atos discriminatórios Tanto na admissão Quanto na vigência Do contrato de trabalho Então, o trabalhador Que sofreu um ato discriminatório Que for despedido Ele tem direito A reintegração Então, ele pode postular A reintegração Ao seu posto de trabalho Ou pedir o pagamento Em dobro E ainda assim Ele também tem direito A reparação Pelos danos morais Sofridos Com relação A discriminação Quais são as práticas Mais comuns Discriminatórias Nas relações de trabalho? São vários Hoje nós temos Discriminação Por questão da idade Por gênero Temos também Orientação sexual De trabalhadores Que possuem Que sofrem De doenças congênitas Ou adquiridas Temos também Discriminação Pelo Por peticionar Na justiça do trabalho Cor ainda pesa? Pesa Na hora de tentar O emprego? Pesa Questão racial Questão da aparência Isso tudo ainda São Levam a práticas Discriminatórias Na hora que o empregado Que um trabalhador Vai tentar uma vaga A empresa pode exigir Que no preenchimento Do formulário Também esse trabalhador Deixe a sua fotografia Inclua a sua fotografia? Olha, não é uma prática Aceitável Porque isso não é um requisito Para o acesso Ao posto de trabalho Inclusive já as empresas Num passado Foram orientadas Pelo Ministério Público Do trabalho A não adotar Essa prática Vários jornais Que publicaram Esse tipo de anúncio E foram chamados A ajustar A fazer termos De ajustamento De conduta Não utilizando Destas exigências E quanto A força física Vamos dizer Não, olha Eu quero homem Porque nesse trabalho Precisa de ter Muita força física A mulher Tem menos Tem menos preparo Para suportar A carga de trabalho É uma exigência Razoável Sim, em determinados casos Pode ser sim Porque tem atividades Que realmente demandam Uma certa Qualificação Ou qualidade Do trabalhador Então tem certas atividades Que realmente Para um homem É mais fácil Ele tem mais habilidades Para exercer Em outras Talvez a mulher Tenha Então a gente tem que analisar Caso a caso Nem sempre a gente pode Tratar a matéria O fato Como ato discriminatório Geralmente A discriminação Acontece Junto a grupos Que são minoritários São as minorias Mas no caso da mulher A mulher ainda é discriminada Nos postos de trabalho Porque na verdade A mulher é maioria Sim Ou pelo menos 50% Da população É E hoje a gente vê Que a mulher Está bem integrada Já ao mercado de trabalho Mas pelos dados estatísticos Que temos As mulheres Embora Muitas vezes Exercendo a mesma função De um homem Ela tem Uma remuneração Bem aquém Daquela Conferida aos homens Na sua opinião Por exemplo Hoje ainda Nos cargos de chefia Grande maioria Desses cargos É preenchida por homens Isso acontece Na sua opinião Também por um fator De discriminação Pode ser Eu acredito que Exista Um preconceito Por achar que a mulher Por ser mãe E ter outras atividades Também Atividades domésticas Que hoje no Brasil A mulher Essas atividades Ainda são inerentes A ela Isso pode levar Assim o empregador A talvez Preterir a contratar Uma mulher E preferir um homem Hoje a gente já vê As mulheres avançando Nesses postos De chefia Mas ainda É reduzido E quanto a testes Pré-contratação Por assim dizer A empresa pode exigir Que a mulher Apresente Atestados Comprovando Que ela não está grávida Isso é legal De uma forma geral Para exigir Para que fim Durante o contrato Depende Depende Para que fim Que ele vai exigir Esses exames Porque existe O exame Admissional O exame Durante o contrato De trabalho Para verificar Porque muitas Muitas atividades Às vezes são insalubres Podem causar danos À saúde do trabalhador Então ao longo Do contrato De trabalho Ele é submetido A exames E também Demissional Mas para esse fim E no caso O exame Admissional Ele é só Para algumas Categorias O exame Admissional É feito Para ver a saúde Geral do trabalhador Isso o empregador Pode fazer Sim Pessoa especializada Médico do trabalho Aí sim Mas não Visando Ver se aquele Trabalhador Possui alguma Doença congênita E tudo Para excluir Da relação de trabalho Ele não pode Deixar de contratar Se verificar Determinada doença É para ter Os dados Já De qual A condição De saúde Daquele trabalhador Mas ele não pode Usar isso Como critério Para deixar De contratar Ou não Certo Nós vamos Para um rápido intervalo E voltamos já Hoje conversando Com a desembargadora Do trabalho Iara Teixeira Rios Sobre a discriminação Nas relações De trabalho Não sai daí Nós estamos de volta Hoje conversando Com a desembargadora Do trabalho Iara Teixeira Rios Sobre a discriminação Nas relações De trabalho Desembargadora Até que ponto A discriminação Ela acontece Por estigma Social E até que ponto Ela é realmente Porque a empresa Pode ter prejuízo Com determinado Trabalhador Eu acho Eu acho interessante A sua pergunta Porque realmente Nem sempre A discriminação Decorre de preconceito Principalmente Nessas relações De trabalho Porque muitas vezes A manutenção A contratação Ou manutenção De determinado Trabalhador Nos quadros Da empresa Pode gerar Um custo operacional Então a empresa Opta Por não contratar Ou por demitir Nesse momento Ela estaria fugindo Da sua função social Sim Fugindo da sua função social Tanto que nós temos Em 2012 Foi editada A súmula 443 Do TST Que trata da questão Do trabalhador Portador de HIV Ou doenças graves Congênitas Essa súmula Prevê a reintegração Do trabalhador Então muitas vezes Não é só Por preconceito A empresa já começa A se preocupar Com o custo Que ela vai ter Por manter Aquele trabalhador Que já apresenta Algum tipo de doença As constantes Condenações Do judiciário A indenização Por danos morais Tem contribuído Para coibir Essas práticas De discriminação Nas relações de trabalho Tem contribuído Sim Nos últimos anos O judiciário Trabalhista Tem deferido Muitas indenizações Reparação Com reparação Por danos morais Decisões Que determinam Reintegração Do trabalhador A seu Posto de trabalho E Acho que Temos que considerar Também As ações Civis públicas Que tem surtido Um bom resultado Também Porque determina Seja obrigação De fazer E não fazer E também Condenações Por dano moral Coletivo Que normalmente São em Quantias Vultosas Então Essas Decisões do judiciário Tem contribuído Sim Para Conscientizar E também Para Efeito pedagógico Nas relações de trabalho Justamente Com relação a esse Efeito pedagógico As ações Afirmativas De combate A discriminação Poderiam ser Mais eficazes No Brasil Assim como Acontece Nos Estados Unidos Onde o Estado Não Contrata Empresas Reconhecidas Como praticantes De discriminação No Brasil Tem se adotado Essa medida Também? Sim Hoje nós já temos Já algumas ações Afirmativas O artigo 93 Da lei 8.212 Já prevê A contratação De portadores De deficiência Para empresas Que tem mais De 100 empregados Temos também A previsão De cotas Para deficientes físicos Nos concursos públicos A própria lei De aprendizes Que prevê Um número De aprendizes Na empresa Porque Hoje a gente vê Que o jovem Muitas vezes Ele é excluído Do mercado de trabalho Justamente por não Ter experiência Por ser jovem Então todas Essas medidas Têm contribuído Para amenizar O afastamento Dessas minorias No mercado de trabalho É comum ouvir Que empresas Fazem listas Relacionadas A trabalhadores Que já moveram Ações trabalhistas As chamadas Listas sujas Isso também Concretiza uma forma De discriminação? Sim Certamente Concretiza uma forma De discriminação E ocorre mesmo Alguns segmentos Empresariais Eles mantêm Essas listas Com nomes De trabalhadores Que já Ajuizaram Ações trabalhistas E compartilham Entre as empresas Essas listas E é uma prática Discriminatória E porque o direito De acesso ao poder judiciário Todos temos A previsão É lei Todos têm direito Realmente De mover uma ação Quando se sente Prejudicado A senhora falou Sobre o percentual De deficientes físicos Que uma empresa Deve contratar Quando tem Acima de 100 Empregados De 100 Acima de 100 Empregados Muitos empresários Alegam que não Conseguem Atingir Aquela cota Mínima Estabelecida Porque não tem Trabalhadores Portadores De deficiência Com treinamento Suficiente Para serem Contratados Isso é justificativa? Hoje nós vivemos Uma situação Que existe O preconceito Existe a discriminação Sim Várias empresas São resistentes Se recusam Mesmo a contratar Mas também Existe a falta De mão de obra Qualificada No mercado de trabalho Então as empresas Também têm Essa dificuldade Então hoje Convivemos Com esses dois Lados Mas a obrigação É da empresa Ou do Estado De formar Esse trabalhador Portador De necessidades Especiais Pela legislação Que temos hoje A empresa Ela pode formar Fornecer Dar curso Mas temos associações Também Capacitadas Para isso Então isso é uma Obrigação Da sociedade Em geral Desembarcador Para finalizar Na sua opinião O princípio Da não discriminação Nas relações De trabalho É um dos pilares Estratégicos Para realmente Termos Trabalho decente É nosso país Sim Inclusive Uma das prioridades Da agenda nacional De trabalho decente É criar Criar postos De trabalho Com mais E melhores Salários E condições E garantir A igualdade De oportunidade A todos E só Combatendo a discriminação Para a gente conseguir isso Não é isso? Sim Não basta só A lei garantir E dizer que todos São iguais Preciso que realmente Haja efetividade E garantia De oportunidades Iguais a todos Eu conversei com a desembargadora Iara Rios Do TRT de Goiás Sobre a discriminação Nas relações De trabalho Doutora Iara Muito obrigada Mais uma vez Por sua presença Aqui no Horaeste Eu que agradeço Essa edição do Horaeste Chega ao fim Muito obrigada Pela sua atenção E até a próxima semana Mais informações Sobre o TRT de Goiás Você acompanha No Twitter E no Facebook E no Facebook